E a gente vai falar agora ao vivo com o Diego Barros, que tá na Simavel. Seu Robertinho, chega um pouquinho pra cá pra gente ver o Diego, mas fica aqui tocando com a gente, olha. O Diego tá lá na Simavel, na Avenida Oliveira do Teixeira, onde tá acontecendo a entrega dos kits da corrida. De lá fala o nosso repórter e, ó, Diego, por aqui tem muito forrozinho, como é que tá o clima por aí? Oi, Rafa, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligadinho aqui na TV Atalaia, no Atalaia Esporte. O forró ainda não chegou aqui não, aqui tá no clima de expectativa pra grande corrida, a segunda etapa homenageando aí a nossa gloriosa Clemilda. Aqui ao meu lado está o Andrei, que é organizador do evento e traz outros detalhes. Além desta homenagem à Clemilda, vamos lá falar sobre a expectativa, a entrega dos kits. Pode vir aqui e a partir de que horas pra poder pegar? Então, aqui a gente tá entregando na Simavel, que fica aqui na Tancredo Neves, com a Via do Teixeira, tá? Nós estamos entregando, inclusive agora, nesse exato momento, você que tá em casa, você que tá no horário de intervalo, né, do almoço, do seu trabalho, pode vir aqui e retirar o seu kit. A gente tá aqui até as 18 horas de hoje, tá? E amanhã, sábado, de 9 às 13, tá? Lembrando, pra quem ainda não se inscreveu, nós temos pouco mais de 20 vagas ainda remanescentes aqui. Corre que ainda dá tempo. Acredito que no mais tardar, no fim da tarde, essas vagas já encerraram. Então, quem ainda tava em dúvida se iria participar e quer participar, vem correndo pra cá e faz a sua inscrição. E ainda dá tempo. Inclusive, a gente mostra aí parte do kit, tem a camiseta, tem a sacola, tem o chip de identificação, tudo aí que a gente tá mostrando agora, é o que o atleta, o participante vai receber quando vier até aqui a Simavel. Lembrando que a corrida acontece no próximo domingo, às 7 horas da manhã, 5 e 10 quilômetros. Tem também toda uma organização, vamos relembrar pra onde começa, onde termina, ponto de largada. Vamos lá. Isso, isso é importantíssimo. A concentração vai acontecer a partir das 6 da manhã, lá no Parque da Sementeira, tá? Pra os dois percursos de 5 e 10 quilômetros. E a largada vai ser pontualmente às 7 horas, né, de dentro do parque. Então, pra quem vai fazer o percurso de 5 km, larga de dentro do parque, tá? Vai até a antiga boate ali, aproximadamente, e retorna para o parque. Pra quem vai fazer 10, sai de dentro do parque, vai até próximo do terminal da Atalaia e retorna pro parque também. Então, a expectativa tá grande. É, tá em homenagem a Clemilda, vai ter forró com o filho dela, o Robertinho vai tá lá agitando, fazendo um forrózinho bem gostoso. E a expectativa tá muito grande. E aqui na Cimavel, as pessoas podem conferir aqui o showroom dos carros. Enfim, muito legal. Tem estacionamento fácil. Então, vem pra cá. Não deixa pra última hora, pra poder pegar o seu kit. Amanhã também estamos aqui, tá bom? Pronto. Obrigado, Andrei, pelas informações. Só relembrando, né, Rafa, na Cimavel, na Oviedo, com a Tancredo Neves, pode vir aqui hoje e amanhã pegar os kits, os participantes. São 800 kits no total desta corrida. 800 pessoas estão inscritas para esta etapa. Eu fico por aqui, é com você no estúdio, com mais forró. Boa tarde. Isso aí. Muito obrigada, Diego. Já já eu vou aí buscar os meus kits também. Obrigado, gente.